Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam muito bem, porque por aqui, graças a Deus, tá tudo bem, tá? Começando então mais um vídeo aqui no nosso canal, mas hoje começou o vídeo, já libera esse like de gostei, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e por favor, não esqueça de ativar o sininho de notificação pra você ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Quero desejar aqui um feliz dia das mães pra todas as mães maravilhosas aqui do meu canal, que me seguem, aquelas que não me seguem também, que por acaso estão assistindo esse vídeo hoje, um feliz dia das mães pra você, tá bom? Abençoado, cheio de muita saúde, muita paz, muita alegria do lado da família da gente, que isso aqui importa, tá bom? Então é isso, um feliz dia das mães pra vocês todas. Hoje o dia tá sendo assim um pouquinho corrido, né? Porque tá todo mundo em casa, no domingão, né? Eu quero ver se eu consigo estar postando esse vídeo aí da hoje pra vocês, tá? Pra estar parabenizando a todos vocês mães maravilhosas aqui do canal. Só que, porém, eu não sei, porque a internet tá muito ruim, tá bom? Tô só no 4G, acho que é assim que fala, né? Faz tanto tempo no uso das mães. Mas se eu conseguir, eu vou estar postando ainda hoje pra vocês, tá bom? Assim que possível esse vídeo, né? Claro. Quero mostrar pra vocês os meus presentinhos do dia das mães. Estou muito feliz, muito realizada, graças a Deus, tá bom? Um dos presentes eu já ganhei já tem, acho que, quase duas semanas, tá? Mas aí, o que acontece? Meu marido comprou pra mim porque eu estava precisando, então eu já queria... Ele, eu já queria logo o meu presente de jantado. Mas é do dia das mães. Aí ele me deu outro, né? Simbólico. E é isso, eu tô muito feliz, tá bom? Com o meu presentinho, eu precisava muito, muito, muito. Vou dar um spoiler pra vocês. Além de tudo, eu tinha cortado meu cabelo. E o que acontece, né? Cabelo curto precisa estar sempre escovado. E pra estar indo num salão escovar o cabelo é complicado. Então eu precisava muito desse presentinho aí. E eu tô aqui de camisola ainda, gente. Tô fazendo almoço, tá? Já adiantei aqui as bagunceias na casa. Tô fazendo almoço pra nós. Não vou sair pra almoçar fora. Quem sabe a gente possa ir pra jantar, né? Pra estar comemorando. Não sei também como é que vai ser. Então é isso. Meu barito tá ali na sala com as crianças. Eu tô aqui no quarto aqui. Vou mostrar pra vocês o foco de hoje. Mostrando pra vocês o meu presente. Parabenizando todos vocês. Sou um presente muito especiais. Tá bom? Muito valioso. Porque eu precisava muito. Um é aqui pro canal. Também é muito bom. Eu acho que vocês já perceberam aí nos vídeos, tá bom? A diferença. Vamos sair aqui pra vocês logo. Pera aí. Esse aqui era um presente que eu queria muito mesmo, gente. Olha, eu sei que vocês estão vendo. Esse aqui, ó. É violeta. Violeta genciana. Acho que é assim que fala. Eu tô passando meu gatinho. Que ele tá com feridinha, gente. Uma ferida muito feia nele. Tô cuidando dele com sorco, violeta. Esqueci o nome do outro remédio que o médico, que o pediatra passou. Veterinário passou. 50 reais ele. Comprei pra ele. Também tá ali. E é isso. Orem aí pra ele se curar. Porque eu tô com medo de perder meu gatinho. Gente do céu. Mas deixa eu voltando aqui. Foi essa escova aqui, gente. Que eu queria muito da Filco. Olha que linda. Tá vendo? Ela não é rotativa, tá? Porque eu não queria que... Daquela rotativa. Apesar que meu cabelo é curto. Então se fosse rotativo eu também daria certo. Mas eu não queria. Porque eu queria assim. Essa aqui. Tá vendo? E ela é muito, muito boa. Ela escove o cabelo da gente. Que fica uma beleza. Essa aqui eu mostrei pra vocês esse dia no canal, né? Então eu ganhei esse aqui de presente. Ganhei esse outro presente aqui maravilhoso. Quer ver? Calma, deixa eu só mostrar pra vocês. Na verdade eu não sei se eu gravei ou não pro canal de que eu ganhei esse presente. Eu acho que nem gravei, gente. Mas eu ganhei esse presente aqui. Sabe quanto que foi esse presente aqui, gente? Eu lhe comprou pra mim lá na Só Salvados. Esse presente aqui foi 50 reais na Só Salvados. Não é usado, tá? Esse aqui não é usado. Eles dão três meses de... Três meses de garantia. Gostei demais, demais, demais. Esse aqui é muito bom. Esse aqui ela escove chapa. E o outro presente é esse celular que eu queria muito, muito mesmo. Porque a imagem é completamente diferente. Eu acho que vocês devem ter visto aí uma diferença nos meus vídeos. Espero que sim. Porque eu comprei pra que fosse diferente. Tipo, a imagem fosse melhor. Eu gostei demais, demais, demais. Mas era um sonho ter esse celular aqui. Não é o iPhone não, mas... É o mais perto pra mim do iPhone, tá? Esse Galaxy A32. A imagem dele é perfeita, gente. Eu super amei ele. Eu tô gravando aqui com ele agora pra vocês, tá bom? A imagem dele é ótima. Se meu marido... Ele foi ali no mercado comprar um caderno pro meu filho, que já acabou, né? De matéria, que foi comprar outro. Mas se ele chegar a tempo aqui, eu vou esperar ele chegar pra mim tá finalizando, pra mim tá gravando melhor pra vocês. Que vocês vão ver a diferença. Como que é grande. Mas por enquanto eu vou mostrar assim, ó. Tá vendo, ó? Ele é de 128GB, gente. 128GB de memória, tá bom? Ele é perfeito, perfeito, perfeito pra quem quer gravar vídeo. Porque às vezes fica sem... Sem memória, né? A gente que grava vídeo sabe que... Ah, é tanto vídeo que fica no celular da gente. Fica até sem memória pra gravar. E outra, eu tenho muitos aplicativos abaixados também. Fora que não é pra criança pegar. Só que a Mélia acaba pegando. Mélia, o João, o Matheus, pega tudo no meu celular. Então, eu precisava de um celular bem bom mesmo, sabe? Pra mim tá gravando meus vídeos. E aqui eu tô falando pra vocês. Quero postar esse vídeo o mais rápido possível, né? Pra comemoração do Dia das Mães. Mas vamos ver se eu consigo, tá? Por conta do... Ó, 128, ó. Tá vendo? Eu tô tremendo, né? 128GB. Ele é perfeito, gente. Eu gostei demais desse celular. E ele já tá com capinha, com tudo. Vou mostrar a capinha dele pra vocês aqui. Péssimas, como eu tô com essa violeta abençoada aqui na minha mão. Manchou aqui, ó. Manchou aqui, tá vendo? Por dentro manchou mais. Fui tentar limpar com álcool. E aí, ela desbotou um pouquinho e transmitiu. Essa capinha aqui eu comprei no mesmo dia que eu comprei esse Galaxy A32 lá na Havan. Eu já passei logo no Shopping Pantanal. E comprei a capinha e a película já pra tá colocando. Porque esse A32, ele é totalmente de vidro. É a frente e atrás. Então, se cai, já era, gente. Tem que ir trocar tudo. E trocando, já não presta totalmente, né? Que você sabe. Coloca tudo paralelo. Então, não fica muito bom. Então, eu já passei, já comprei. Só sei que era 125 reais a capinha com a película. E o moço fez por 100 reais, tá? A vista, né? Claro. Então, ó. Ficou assim, ó. Tá vendo? Eu fui tentar limpar com álcool. E meio que manchou aqui, ó. Mas tá bom, ó. Por dentro. Esse aqui é original. Dizendo, né? Aí, eu gostei muito dessa capinha. Ela é bem flexível, de borrachinha. Top demais. Aí, assim que meu marido chegar, eu vou gravar pra vocês o meu celular, tá? Como que ele é. Tudo certinho. Por enquanto, é isso daí, meus presentinhos. E ele chegando, eu mostro pra vocês mais detalhes, tá bom? Coloquei nada aqui de proteção de tela, essas coisas. Mas, ó. Ele... Por isso que eu compro essa capinha aqui, pra tá protegendo. E já tá com película também. Que nem eu falei pra vocês que... Quando eu comprou lá... Não, mas tem essa capinha. Esquecendo a senha. Mas ele tava jogando no meu celular. E a imagem dele, eu vou mostrar pra vocês. Mas vocês já viram a imagem dele? Porque eu tô gravando com ele já faz dias. Tem o que é um... Meu marido vai mostrar pra vocês, ó. Porque se não tinha como mostrar, teria que colocar lá no espelho pra vocês verem melhor. Ele é bem bonito, ó. Tem quatro câmeras. Acho que esse aqui é o Fresh. Parece que fala uma coisa assim. Eu não entendo muito do celular. Não, mas esse tá aqui... Esse tá aqui é pra tirar uma foto. É, pra tirar uma foto. Olha aí como que é. Tô vendo? Bem grandinho. Bonitinho, gente. A câmera dele, a imagem dele é perfeita. Já começa o vídeo aqui mostrando pra vocês. Olha o que eu fiz. Fiz aqui arroz com... Deixa eu pegar uma colher aqui. Arroz e coloquei mandioca, sabe? Não sei se vocês já fizeram arroz com mandioca, com abóbora, essas coisas. Só que, porém, meu arroz queimou, gente. Queimou tudinho, ó. Ao redor. Não chegou a ficar aquele queimado, preto, mas queimou. Ah, eu não gosto quando isso acontece. Mas vai ter que ser assim, né? Fiz o arroz com mandioca. E aqui eu fiz bistequinha de porco. E aqui, ó, um feijão. Tô deixando só o caldo engrossado. Por sinal, pra mim, já deve tá bom. E aí, gente. Tô aqui na labuta aqui, ó. Arrumando tudo. O que que acontece? Aqui eu lavei as louças, esperando secar pra me enguardar. Vai secar aqui, né? Tudo aqui tá do mesmo jeito que eu filmei aquele dia pra vocês. Lavei mais roupas aqui, né? É outro vídeo que eu já fiz esses dias pra vocês de roupa, né? Lavei roupa ontem, ó. Esperando secar pra me colocar no varal. Olha. Ali tá arrumadinho, né? Do jeito que eu arrumei. Tudo do jeitinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, eu arrumei aqui. A Maiele dando o banho dela. Arrumando ela. Pra me levar ela pra escola. Pra tomar a vacina dela de quatro anos. Tá super atrasado já. E eu achei que ela já tinha tomado essa vacina. Mas só que não. Falei com a menina, com a gente de saúde. Malei mensagem pra ela. Falei que não. Então, a Maiele tem que tomar ainda essa vacina. Então, eu tenho que tá levando a Maiele lá pra tomar essa vacina. Antes, eu vou passar na escola dos meninos. Pra me ver como é que tá. Né? E eles na escola de aula. A disciplina deles lá. Como é que tá. Acho que é assim que fala. Hoje é dia. A gente vai escutar, né? Ou vai ouvir, né? Ai, quem fala? Elogios. Ou quando a professora fala. Não é crítica não, gente. Sei lá. É, ou eu vou lá hoje escutar a professora lá. Escutar a professora do Matheus e do João. E levar a Maiele pra tomar vacina. A sorte minha. É que meu marido está em casa hoje, gente. Porque ele foi no... Da entrada no seguro desemprego dele. Acho que é assim que fala. Porque ele saiu lá do emprego dele. Isso eu vou tá falando em outro vídeo pra vocês. Tá bom? E aí, o que acontece? Eu vou aproveitar que ele tá em casa e eu vou de carro com ele. Entendeu? Pra não ir a pé. Pra andar tudo. É longe a escola deles. Não é perto, não. Então, pra mim não ir a pé, eu vou levar... Vou hoje. Aproveito. Já vou na escola. Já levo a Maiele pra vacinar. Né? E agora eu vou colocar a comidinha deles aqui. Que já é 11,50. E é isso. Eu vou conversando com vocês no decorrer do vídeo mais. A Mai tá aqui tomando banho. Tô gravando só o rostinho dela. Fala oi aqui, Mai. Oi. Fala pra ele que você vai tomar vacina. Eu vou botar vacina. Três. Três vacina. Ô, gente. Tô com tanta dó da minha bebezinha. Aí eu vou dar um banho nela, que os guris já estão banhados já. Tão almoçando. Fala só ela. Vou banhar ela. Dar uma arrumadinha dos cabelinhos dela. Eu vou botar o meu pão. Você não faz. Olha pra mamãe, filha. Te amo, tá? Os meninos tá aqui, ó. Os guris, vocês falam que eu não sou muito de filmar eles. O que acontece? O Matheus não gosta que filma ele, tá? Esse aqui. Não gosta. Já o João não tá nem aí, né? Se grava ou não. Ele fica assim. Come, João. Aí eles tão comendo, né? Já agora. O Matheus já tá pronto. O João pode só vestir a camisa. Aqui a camisa do João é meio branca com verde. Eu não gosto que ele veste antes dele almoçar. Senão mancha. Suja. Eles tão comendo. A sala tá só o sofá forrado. Falta limpar o chão. Já vou limpar antes de eu sair agora. E é isso. A Nelly, gente, ela vai tá usando esse vestidinho dela aqui, ó. Eu tô usando ele direto. Porque daqui a um dia já não serve mais nela. Então eu tô vestindo esse vestidinho nela aqui direto. Tá bem abatidinho já. E esse tênis aqui, ó. Nela, tá? Vou colocar esses dois nela. Esses dois tênis. Esse tênis. Esse vestidinho nela. A calcinha dela já tá ali. E é isso, tá? O cabelinho dela vai solto. Assim que ela vai. Só arrumar minha bichinha aqui. Tadinha. Tô com tanta dó dela. Mas é só arrumar que ela vai hoje. Bom, toma aí. Ele já tá arrumadinho. Olha aqui, mãe. Toda animadinha. Porque vai ter uma vacininha dela. A minha filha. Fala aqui pra mamãe. Olha o tamanho do cabelo da mãe, gente. Tô aberta. Deixa eu ver como que cresceu rápido demais. Tá muito, muito comprido. E eu passei creme de hidratação no cabelo dela. Então, ela vai assim. Eu espero secar. Nunca prendo ele molhado. Desliga, Tabetas. E agora a gente já tá saindo. Porque a gente já tá, quase que atrasado já. Ainda bem que vai de carro, né? Então, tá de boa. Bora? Ainda bem que vai de carro. Pronto, acabei de deixar o Matheus João lá na escola. Gravei só um pouquinho pra vocês lá levando o João, né? Porque deu o B.O. lá. O guarda não quis deixar eu entrar. Mas aí eu consegui falar com a professora dele através do WhatsApp. E deu tudo certo. O João tá bem na escola. O Matheus também. Falta só um pouquinho mais de foco. Mas já tá tudo resolvido. E agora nós tá indo no posto. Levar uma L pra ter uma vacina dela, né, filha? Tá animada? Sim. Tirou o nosso piloto. O Fuga tá aqui e falou. Tirou o dia hoje pra levar nós pra essa correria. Mas bom, bom que eu fui lá. Já conversei com a professora do Matheus, do João. Tá tudo certo, graças a Deus, né? E agora a Maiele. Maiele vai tomar a vacininha dela. Vacininha, mas é perfeito. É isso, né, filha? Dói, mas é preciso, né? Mãe. Nós já chegou. Vou mostrar pra vocês. Pertinho de casa, né? De carro, mas mais perto ainda de carro. E aqui tá as coisinhas aqui. Eu vou descer lá pra vacinar. Não vai poder gravar, né? Porque vocês sabem. Eu não consigo gravar sozinha. E aí não pode entrar duas pessoas também. Que esse é só uma pessoa. Mas é isso, meninas. Vamos lá e já volto. Bora, mãe. Olá. Olá. Tá lotado, gente, o posto, ó. Lotado, lotado. O marido tá ali marcando consulta pra mim e pra Maiele. O desenho primeiro tá ali, ó. Glorinha já chama ela. Olha como ela tá linda. Mostra lá, filhas, pra tia. Tá linda. Linda, linda, meu amor. Tá nervosa? Aqui, gente, ó. Pertinho de casa, na padaria. Comprei um salgadinho, né, mãe? Se esse aqui tá meio sujo, deixa eu ver aqui. Maiele chorou. Quando tomou a última vacina, né, filha? Doeu, né? Tomou dois. Tomou um aqui. Mostra pra tia, moça. Saiu até o papelzinho. Um aí. Outra aqui assim. Deixa a mamãe ver, vira. Bem que assim, gente, ó. Saiu o bandedinho que a tia pôs. E outra aqui na perna. Da perna que mais doeu. É, ó lá, ó. Doeu, né, mãe? Só essa que ela chorou, né? Aí nós falamos aqui pra comer um salgadinho, ó. Esse aqui é do meu marido, que ele é meu. Eu não almocei hoje, gente. Não tô conseguindo comer direito esses dias. Desde ontem. Tomou um suco. Mãe. Ai, caiu. Não caiu, não. Um pai a mim. Molinho de pimenta. Molinho de pimenta. Um suco de laranja. Tá quente? Quente. Bora nós a comer. Espera que seu pai vai abrir. Tá pedindo. Então foi isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje, tá? Agora a gente vai ficar ali na sala um pouco assistindo o filme. Aproveitar um pouquinho, assim, do dia ainda, né? Que agora o Rubirinho já chega da escola. Então é isso, ó. Um grande beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau.